TORS, mas hoje basicamente eu quero mostrar pra vocês o que acontece se a gente usar o crucifício no The Void O The Void foi basicamente essa entidade que vocês acabaram de ver acontecer comigo Ele simplesmente aparece quando todas as portas se fecham Antes era o Glitch, hoje é o The Void, cara E acontece uma coisa muito, mas muito bizarra quando você usa o crucifício nele Assista o vídeo até o final pra você descobrir o que que acontece, beleza? Bom, galera, é o seguinte, hoje a gente vai tá vendo o The Void E por que que eu vim em servidor público hoje? Porque infelizmente, galera, hoje eu só tô com esses caras aqui E eu não sei quem que eles são, mano, eu não faço a menor ideia Ó, tem uma vela ali, hein, cara, meu Deus do céu Mas é o seguinte, galera, hoje a gente vai tá invocando o tal do The Void Eu não sei se vocês ficaram sabendo, galera Mas agora, quando você fica pra trás, basicamente aparece o The Void Não é mais, como eu posso explicar, o Glitch, cara O Glitch agora ele ainda vem, ele vem em porta aleatória, cara Ele vem de jeito muito aleatório, praticamente parecendo o Jack ou o Shadow Mas agora, quando você fica pra trás de uma versão multiplayer Basicamente vem o The Void, cara E esse The Void aí, galera, parece que ele para até o Rush Parece que ele para o tempo, cara, é muito estranho isso, velho Eu, mano, e hoje eu tô... Oxi, cadê os caras? Meu Deus Mano do céu, velho, esses caras aqui, velho Não, eu vou em servidor público, velho Os caras... não, é impressionante, né, galera Os caras ficam pegando moeda, velho Meu Deus do céu, velho, o que que... Ih, ó, ó o olho aí, ó, ó o olho aí, cara Mano, que pena que eu não consigo ver eles, né Tipo, ver eles eu consigo, mas... Mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera Vamos ficar pra trás só pra gente dar uma olhada Como é que é o The Void, velho Eu acho que eu vou botar lá pra trás, hein, galera Eu só tô com medo Eu só tô esperando piscar pelo menos uma vez Por que que eu tô esperando piscar uma vez? Porque tem muita, mas muita chance De acabar piscando e spawnar o Rush na minha frente, velho E isso daí não vai ser nem um pouco legal, tá Mano, eu devia ter pegado alguma coisa, né Eu sou muito inteligente Eu não comprei absolutamente nada pra vir pra esse speedrun, velho Speedrun é nada, né Que eu não sei se esse cara vai chegar até o final, velho Bom, vamos lá Eu também, velho Eu espero realmente que eles sobrevivam depois da biblioteca Que eu quero fazer um teste, mano O que que será que acontece a gente fazer o The Void Lá onde é que fica o esqueleto, velho Lá onde é que fica os caras Ai, meu Deus do céu Vem uma aranha aqui, mano Meu Deus do céu, velho Mas o que que será que vai tá acontecendo, mano Eu quero muito saber isso daí, velho Por isso que eu quero testar várias coisas Tá, ok Deixa eu vir aqui nessa Mano, cadê essa chave, velho Pelo amor de Deus, galera Acha logo esse negócio, velho Nós tá em quatro pessoas, velho Ou em três, né Se aquele cara já não foi pro The Void Pro famoso, né Então ele tá vivo aí, tá Bom, até agora Opa, bandagem aqui, ó Bandagem pra gente já recuperar nossa vida, beleza Ó, beleza Aqui, ó Chave 13 Eu também espero que esses caras não vão pra The Rooms, né Se esses caras não vão pra The Rooms Vai ser um pouco perigoso E piscou, hein Piscou, hein, galera Aquele cara ali Acho que vai te bater Ah, mano, já era Já era pra ele, filho Meu Deus do céu Cadê? Tá vindo? Tá vindo ou não tá vindo? Ué Piscou e não piscou? Ih, cara Ê, pera aí, galera Pera aí que agora piscou, hein Ó, o cara já se escondeu ali no armário Ele é maluco, galera Hoje em dia você não pode mais fazer isso Antes vocês lembram Qual que era a minha tática, né Entrar já no armário Agora não é mais isso Você tem que pelo menos esperar vir ele Pra você entrar Senão você vai acabar morrendo aí Pro monstro do armário, velho Meu Deus, esses caras saíram correndo, né É óbvio que eles saíram correndo, né, cara Aí eu não vou conseguir nem ver o The Voice direito, velho Olha isso Os caras pegam até a porta errada, mano Meu Deus do céu, velho Isso que dá sair correndo, ó Isso que dá, mano Nossa, eu tô até com medo, velho O que que vai acontecer nisso aqui, velho? Meu Deus do céu Tá, ok, velho Aparentemente eu crio uma lanterna, jogo Bem que o jogo podia me dar uma lanterna, né Falar assim Toma, mistura Isso aqui é pra você Uma lanterna, ó Mas nunca vai aparecer uma lanterna Na minha vida aqui, velho Um armário, hein Um armário, hein? Hum, que beleza, cara Tá, mano Eu vou tentar achar logo essa chave Porque eu sei que eles vão acabar ficando É com medo, velho De abrir essa porta Porque eu acho que é duas portas Que tem aqui, velho E eu quero Oxe, o cara entrou debaixo da cama ali, galera Ó, mano Eu tô jogando com o doido Eu tô jogando só com gente louca, galera Só com gente louca, hein Ó, o cara achou ali a chave Ó, beleza Ok Abre a porta aí Vê, SD mesmo SD mesmo, hein Mano Vou ficar aqui pra trás, galera Pra gente dar uma olhada Como é que é o The Void, tá? Eu vou Na verdade eu vou ficar aqui Nessa sala aqui mesmo, tá? Ó, qualquer coisa Se vir um rush O que eu posso tá fazendo, velho? Eu posso tá entrando aqui Dentro do armário Aqui dentro do quarto Na verdade Que já Mano, aqui eu já fico salvo, ó Aqui, por exemplo Eu já fico salvo, mano Ó, vamos ver Ó lá Ele vai correndo E, cara Ó lá Fechou aquela porta Agora tem que fechar aquela outra, ó Na hora que fechar aquela outra Vai vir o The Void Ó, fechou Que isso, doido? Ah Não aparece nada, doido Mano Velho, não é possível, mano Eu preciso do isqueiro Eu preciso do isqueiro Pra ver se realmente não aparece nada Mano Eita, galera Piscou, hein Piscou O cara aqui já sabe demais, hein Como é que esse cara sabia que ia piscar? Tá errado isso aí, hein, galera Como é que esse cara sabia? Tá, ok Agora vamos esperar Ó, já tá vindo Já tá vindo, hein Se já tá vindo, já entra no armário Porque, mano Pelo amor de Deus, velho Tá, mas como é que esse cara já sabia que ia piscar? Vocês viram que ele ficou olhando o armário Antes de piscar, velho? Ixi, ó O cara abriu o olho ali, mano Pelo amor de Deus, hein, cara Tanta coisa pra você Pra você spawnar aí na porta Você spawnou o olho, velho Meu Deus do céu Tá, ok Vamos continuar aqui, cara Por enquanto Meu Deus do céu O que que eu pertei? Tá, velho Que isso, mano Por enquanto tá tudo tranquilo Tá tudo de boa Tá tudo normal O macaco tá aqui Esse cara estranho também tá aqui, velho E bora lá, né, galera Oxi Piscou? Piscou? Não piscou, galera Ou eu tô louco? Tá, eu espero realmente que eu esteja louco, velho Se não, enfim Nós tá tudo morto aqui, velho Bom, eles estão, né Porque eu consigo correr daqui Eu não sei eles Mas... Ih, só tem um armário, hein, galera Só um fica vivo entre nós, hein Tá Então vamos entrar aqui dentro, velho Velho, eu preciso achar muito uma lanterna Ou alguma coisa, ó Não, Vitamina, cara Não, 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 não Isso daí Não, não, não Isso aqui é mentira, tá, galera Isso aqui é definitivamente mentira, velho Como? Como que vem Vitamina Ao invés de vir um isqueirão, doido? Cadê o isqueirão, jogo? Mano, o jogo nunca mais me deu isqueirão, doido Antigamente eu abri uma gaveta Já vi um isqueirão logo de cara Imagina um cara pegou um crucifício aqui, velho Que negócio bizarro que ia ser Tá Outra coisa, né Agora não spawna tanto piscio assim Tipo igual antigamente, né Que você só entrava numa sala escura E já vinha 59 piscio pra cima de você Agora não mais Olha uma chave, beleza Mano, cadê o isqueiro, galera? Cadê a... Mano, não, não Pelo amor de Deus, galera Cadê esses itens? Oxi, piscou Mano, agora ferrou, hein Piscou, hein, galera Vou ficar já aqui, fio Já tá vindo, hein Ó, só escutar, só escutar, ó Escutou, já entrou Já era Esses dois caras morreram Quer ver que esses dois caras acabaram morrendo? Eu não duvido muito não, galera Eu acredito que os dois já eram, hein Ou não Será que eles estão vivos? Ó, tem um aqui Tem os dois vivos Os dois tá vivo, galera Eu não acredito, mano Eles é a lenda Queria dar um depth aqui, galera, ó Mano, esse depth aqui tá muito estranho, velho Eu não faço a menor ideia De onde que é esse bicho, cara Eu espero realmente Não ver ele no floor 2, cara Que eu não tô nem um pouco afim De ver esse bichão feio aí, velho Bom Aparentemente eu tô jogando com gente Que é bom Sai pra lá, doido Falando você aí, ó Não é pra você vir toda hora, velho Meu Deus do céu Mano, aparentemente esses caras É bom, hein, galera Ó, meu Deus do céu Tem que tomar cuidado aqui Pra ver se não é porta falsa, hein Ó, vamos dar uma olhada Ó, beleza Só um baúzão aqui, ó Ih, tem que precisar de lockpick Ninguém tem lockpick aqui nesse jogo, cara Meu Deus do céu, velho Tá, ok Isqueirão, isqueirão Não tem isqueiro, velho Não é possível, ó Chegou, beleza, mano Dinheiro Pera aí, galera Pera aí Acho que é aqui, hein Acho que é aqui a porta certa É aqui a porta certa, hein Ó, beleza Ih, galera Já tá vindo cicão, hein Cicão já tá na ativa, mano Pelo amor de Deus, velho Mano, não é só isso que eu quero fazer pro The Void, velho Eu quero testar várias coisas nele, mano Eu vou ver se eu consigo até um crucifício lá, mano E eu espero que esses caras continuem vivos Eu não acredito que esses caras pegou uma vela, velho Tá, vamos ver Ó, vamos ver se eles sabem a estratégia aqui, ó Não é essa aqui, não, filho É a de baixo, hein É a de baixo, hein Vamos ver se é Ah, achei que esses caras eram algum maluco de lá, filho Aí, ó Viu, galera Aqui, mano Aqui nós já sabem de todas as estratégias E fica ajudando eles, aí Bom Pelo menos eu sei que os dois Eu acho que eles já terminaram o Doors Porque eles têm umas bad muito loucas lá no lobby Eu acho que eles viram eu entrando no Ad Ah, meu Deus do céu Decidiram entrar, né Falando assim Meu Deus do céu Finalmente vou ser carregado agora pra porta a mil Mal sabem eles Que eu nunca mais quero entrar naquela porta Que que é isso, doido Que que esse cara tá cheirando aí Que que é isso, doido Olha que cara louco Corre, galera Corre Meu Deus do céu, velho Mano, eu espero realmente que nenhum morra, velho Vocês não vão morrer, não, doido Senão já era meu vídeo, velho Vocês não vão morrer, não Meu Deus do céu, velho Tá, ok, galera Vamos continuar aqui Realmente eu espero que esses caras não morram E olha só O Cicão veio mais tarde hoje, hein O Cicão veio mais tarde Geralmente ele não vem nessas portas Run for a life, Mr. Oi Run for a life Mano do céu, velho Ah, eu não acredito que eu perdi alguma coisa ali, hein Hum, não apertei E, mano Não apertei E na hora Ó Tem que Ô louco, os dois já tá aqui comigo Ah não, esse cara é a lenda, galera Não dá não Hum, 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 hum Não, 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 velho Nunca mais chamo o erro também pra gravação Esse cara aqui já tá Já tá dando conta Suficientemente zado Opa O que que tem aqui? Ah, mano, mentira, velho Lockpick, mano Pelo amor de Deus, baú Mano, ó, beleza Tem alguma coisa Não tem nada aqui, velho Ué A gente vai voltar pra trás? Que isso, jogo? A gente vai Oxi A gente volta pra trás, galera É praticamente isso Aparentemente A gente volta pra trás, beleza? O Cic acabou de passar aqui do nosso lado Ué Que que é isso, doido? Que isso? Mano Que que eu falei, galera O glitch agora Ele aparece aleatoriamente, velho Nossa, velho Pelo amor de Deus, mano Glitch toda hora me dando jump scare, velho Bom Ixi, galera Ixi, xixi, xixi, hein Agora é a prova do tudo ou nada, hein, mano Eu espero realmente Que esses caras aqui Sejam bons, velho Por favor Não morram, velho Por favor Bora, mano Meu Deus do céu, velho Tô até com medo, galera Tô até com medo De fazer esse negócio aqui, velho Tá, vamos lá Vamos ver Vamos ver o que que vai acontecer aqui, cara Ó, já vamos ficar agachadinho aqui, ó Vixe, o cara já sai correndo Meu Deus do céu Ele é louco O cara já é louco ali, galera Ah, não, 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 não Eu sabia Eu sabia que eu tava mexendo com louco, filho Eu sabia desde o início, filho Que era tudo louco Bom Pelo menos agora Eu acredito que vai ser mais rápido Achar os baús Os baús, não, né Os livros, né Porque, velho Pelo amor de Deus, né, galera Tamo em sete pessoas aqui, né Três pessoas Por favor, mano Meu Deus do céu Até agora achamos só dois livros, velho Não, 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 não Esses caras aqui é Realmente, cara A figura tá vindo aí, ó E, mano Nossa senhora, velho Tá até com medo, cara Eu confesso que a pessoa tá com medo Esse cara chamava Tony Por que que tiraram o nome dele, velho? Será que ele é alguma coisa Da parte do jogo, velho? Sei lá Bom, aparentemente Não tem nada aqui Beleza Aqui tem alguma coisa? Cara, pega aí, velho Pelo amor de Deus, mano Eu tô vendo que esse cara aqui Tá deixando tantão de livro pra trás Quer ver, ó O cara Ele passou por aqui, hein, galera Ixi, olha o outro ali Olha o outro ali sendo perseguido já Ó, o cara passou por aqui, galera, ó Mesma coisa que nada, cara Pelo amor de Deus, velho Não, 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 não Velho, eu vou começar a passar de novo aqui, galera Só pra ter uma confirmação, né Vai saber se esses caras Não deixaram mais coisa pra trás, né Mano do céu, velho Como que esses caras Me deixam livro pra trás, galera Será que estão jogando sim som, doido? Não é possível que esses caras é louco, mano Esses caras não é loucos o suficiente De jogar esse jogo aqui sem som, não Meu Deus Se ela virar pra cá, eu tô morto Tá, não virou não Tá tranquilo Ó Agora é só subir e gol Não tem um, mano, não tem um que se preocupar, galera Aqui é só subir e gol, hein Ó, meu Deus do céu, velho Eu tô até com medo, galera Eu tô até com medo, velho O que que esses dois... Mano O outro aqui tá vendo o código, velho O código que não tá nem completo, ó Beleza, ok Aparentemente o cara tava com o livro no inventário E não usou e não sei porquê, velho Tá Vamos lá Ó, beleza Ok, ó Aqui já deu pra gente fazer alguma coisa Ah, vamos lá, velho Vamos lá É zero Ah, oito Esse negócio aqui é quatro Esse aqui é oito E triângulo é dois Tá aí, mano Ó, vamos ver Meu Deus do céu, cara Anda logo Faz esse código, cara Fez, 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 fez Abre essa porta Eu não acredito nisso Eu não acredito que eles ainda estão vivos comigo aqui, galera Já vamos comprar o quê, filho? Crucificado Porque a gente vai testar crucificado Isso aqui Isso aqui Não, isso não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, velho Tá, ok Mano, ó o Bob aqui, velho E aí, Bob Você tá bem, mano Você tá bem, Bob Você tá bem, Bob Eu não acredito nisso, Bob Tá, vamos ver o seguinte, galera Agora eu quero que eles vão pra frente, né Vamos ver se eles vão pra frente ou não, né, velho Porque, mano Agora eu quero ficar aqui pra trás Pra ver o The Void aqui nessa parte, galera Vamos lá Pode deixar eles indo É, eu acho que eu tô morto Eu acho que definitivamente eu tô morto, tá Pera Ou não Não, 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 não Pera, galera, pera Tem salvação ainda Tem salvação ainda Calma Vai passar o Rush aqui, ó Padrão, normal, tá Tranquilamente, tranquilo Beleza Eu já tô com o Crucificado na mão, tá Vamos tentar usar o Crucifício no Void Vamos ver o que vai acontecer, cara Eu espero realmente que eles não tenham morrido E continuem esse negócio aqui, cara Tá O El Goblin tá aqui ainda, filho Ó, o El Goblin tá aqui ainda, filho Ó, o El Goblin tá aí, filho O El Goblin tá Tá insanamente insano Ó, vamos dar um Vamos dar aqui dezão pra ele, ó Toma Toma tipada Toma tipada Toma tipada, filho Ó, até vazou o pote, filho Até vazou o pote, hein Tá aí pra você, Tia Fall Beleza, galera Ó, tá aqui já a Gidding Light Mano, eles não morreram não, tá Eles não morreram, hein Mano, pelo amor de Deus O cara anda logo, velho Como que esses caras demoram? Mano, eu acho que eles estão ativando Peraí Que porta é essa? 52? Não, eles não chegaram ainda na 60, velho Tá, tem que esperar então eles, mano Ó Vamos esperar eles Opa, e aí, mano Vocês estão bem? Vocês estão bem? Ó, olha só, mano Apareceu as Gidding Light aqui, velho Será que é alguma coisa que tenha a ver com o Bob, velho? Sei lá Vai saber, né Bom, enfim, né E aí, mano Você tá bem? Hey, you look funny, homie Ó, obrigado, mano Obrigado que parece engraçado, mano Aí o El Goblin tá me elogiando aqui, galera Isso aqui é bem legal Tá, ok O El Goblin aqui, ó Tá, beleza Agora ele vai descansar um pouco Tá, galera É agora, hein Ó Que que aconteceu? Meu crucifício, cadê? Cadê meu crucifício, doido? Mano Cadê meu crucifício? Eu não acredito, mano Não acredito Não, 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 não Eu não acredito que o jogo pegou meu crucificado Doido Ah, mano Ó, galera Mas olha só, curiosidade Quando eu usei o crucifício do The Void Eu não tomei dano Eu tomei dano agora Porque eu fui burro E eu olhei pra aranha ali, cara Mano Que bizarro, cara Mas cadê meu crucifício? Poxa, eu não vi nem animação que acontece Eu não vi nada, cara O que que tem aqui? Ai Meu Deus do céu O que que é isso, doido? Por que que eu vim aqui? Socorro Tem piscina na minha tela Ai Meu Deus do céu, galera Deixa eu sair daqui o mais rápido possível Cadê eu? Cadê eu, galera? Meu Deus do céu, velho Pra onde que é? Pra onde que é, velho? Gui de Glite Cadê você? Ih, tá aqui o macaco Mano, cadê? Nossa, o cara até agora não puxou a alavanca, galera Não é possível não Não é possível isso não, Dani Ele não puxou a alavanca? Nossa senhora Meu Deus do céu Ainda bem que tem eu aqui, né, galera Porque, mano do céu Se esses caras aqui, mano Esses caras aqui Meu Deus do céu, hein, velho Mano, passou a biblioteca Velho, eu tô até com medo De chegar agora no final do jogo com eles, velho Mas vocês viram que bizarro, mano Meu crucifício, cara Eu não acredito nisso, mano Ah, galera Agora eu tô triste, velho Ah, mano Eu perdi meu crucificado, velho Oxe, o cara vai ficar aí? Tá bom, então, mano Vocês ficam aí, ó Eu sabia que eles querem fazer a porta Essa porta aí, velho Eu não vou querer, não, mano Se vocês quiserem ir Vai na fé Eu vou puxar lá pra vocês Mas eu não vou estar muito afim, não, tá? Eu realmente Não estou muito afim de voltar pra lá, tá? Mano, eu só preciso de uma lanterna, jogo Jogo, uma lanterna Ou um isqueiro, velho Eu sei que esses caras, mano Não é possível que esses caras vão me abandonar, galera Depois de tudo que eu fiz por eles, mano Olha isso, velho Caraca, doido Olha isso aí, mano Eu puxei a alavanca lá Meu Deus do céu, velho Ó o barulho da 60, galera, ó Lembra que eu falei em um vídeo meu Que é que faz barulho da 60? Esse daí é o barulho da 60, cara Bizarro, né, velho? Bom, enfim Vamos O que é esse aqui? Eu vou apertar aí um lugar ali Que eu não sei o que é aqui lá Tá, ok, mano Eu não vou fazer aqui, sei lá, cara Tô fora, doido Tô fora, tô fora Não vou entrar lá, não, velho Se você quiser entrar lá na The Rooms Vai na fé, cara Vai com Deus, mano E boa sorte aí, cara Porque você vai precisar mais que sorte Pra terminar aqui lá, filho Ó, beleza, mano Até agora Eu não tô achando O negocinho aqui, hein, galera Eu não sei se isso aqui é bom ou ruim Ó, bandagem Achei Beleza, ok Já achamos aqui, ó Já vamos Agora tem que ser rápido, cara Como é que eu vou sair daqui rápido, velho? Meu Deus do céu, velho Tá, 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 tá Que que é isso? Que barulho é esse, cara? Ai, eu boto aqui no fantasma Que que é isso? Que que é isso, doido? Ai, eu não acredito que eles abriram a porta, doido Bom, mano Eu não vou não, tá, galera Eu realmente não vou, cara Eu não vou não, velho Muito obrigado aí, tá Eu vou continuar aqui, então Minha speedrun solo Cadê o bicho, doido? Mano, eu não vou não, galera Eu não vou Me desculpem Me desculpem Mas eu não vou, tá Eu não vou ali na The Rooms De jeito nenhum, galera Por quê, mano? Porque eu já terminei aquilo ali E eu não quero nem saber de novo daquela The Rooms, cara Muito obrigado a vocês aí, velho E vão na fé, mano Vão na fé, vão na fé, doido Eu não vou não, mano Cadê? Onde é que é aqui, velho? Mano, ferrou, velho Os caras me abandonaram, galera Os caras literalmente me abandonaram, velho Tá Vamos continuar sem eles, velho Ok, mano Vamos lá, vamos lá Tá, ok Mano, pera aí Será que eles vão ficar pra trás, velho? Será que se eu continuar eles ficam pra trás? Vixe, galera Vai vir raltão Vai vir raltão, hein? Oxi! Ó os caras aqui, doido Achei que eles iam, mano É que eu não vou, mano Me desculpem, galera Mas eu não vou na The Rooms, não, cara Meu Deus, velho Será que eles queriam estar na The Rooms? Tipo, esse tempo todo, velho Coitado deles, mano Eu não vou na The Rooms, cara Geralmente eu fico aqui Sei lá, velho Eu tento terminar o jogo Porque o objetivo desse vídeo aqui É do The Void, velho Vão lá, mano Ixi, galera Olha o raltão Agora já era, filho Agora nunca mais eles voltam pra lá Nunca mais eles vão voltar pra lá, filho Meu Deus do céu, velho O raltão, galera O raltão dessa vez piorou, tá, galera? E outra coisa também que eu tava vendo Que teve uma atualização de doors Que basicamente parece que eles agora Mano, é obrigatório Obrigatório mesmo O ralt vim, cara É muito bizarro, velho Meu Deus, meu Deus Meu Deus do céu, velho O bicho tá muito rápido, galera O bicho tá muito rápido, hein? O raltão agora ficou raltão, hein? Ó, meu Deus Foi embora Acabou Acabou, beleza Ok Ah, isqueiro Não acredito, aleluia, galera Pelo amor de Deus, mano Isqueiro aqui Finalmente, velho E já tá vindo o cicão, mano Meu Deus do céu Sai pra lá, sai pra lá Onde é que você tá? Sai pra lá, doido Tá, mano Olha isso aí, velho Os caras Oxi Que que aquilo ali é doido? Mano É mesmo, né, galera Mano, imagina fazer derrums de 12 pessoas, velho Tanto que deve ser um negócio muito louco, velho Meu Deus, velho Os caras conseguiram bugar o jogo Olha lá, mano Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, velho Mano, não, 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 não Pelo amor Pelo amor de Deus, galera, mano Eu usei o... Mano, eu usei o crucifício do Devote E não ganhei nenhuma bad por causa disso, velho Meu Deus do céu, velho Não, 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 não Mano, eu realmente tô triste, velho Eu tô triste agora, galera Vamos continuar aqui, velho Ó, vamos lá, mano Velho, tem lockpick? Eu tenho Mas eu quero usar ela no final, velho Se bem que eu nem sei se eu vou chegar no final É bom, eu vou, eu vou, galera Eu vou Vou chegar no final, sim, cara Mano, nem que se for sozinho Vamos ver Esse cara... Um cara quitou, mano O cara saiu, não acredito Mano, só tem aí o macaco, velho Mas cadê o macaco, doido? O macaquinho sumiu Ih, galera, o macaquinho Agora, relaxa Que agora a gente vai voltar pra cá, né Porque eu vou... Mano, cadê ele, velho? Mano, será que eles foram no D1? Porque, ó, tem um cara... Ah, ele quitou também Eu não acredito, mano Terminou só eu Ah, velho Sério isso, mano? Velho, é bizarro, né, galera É tipo, eu ajudo os caras A gente tenta zerar o jogo junto E no final os caras saem Muito, não, não, não Muito impressionante isso aqui, cara Muito impressionante, velho Bom, enfim Eu consigo fazer tudo sozinho, mano Eu consigo, eu acho, né Não sei Mano, faz tempo que eu não zero o D1 sozinho, velho Geralmente sempre chamo alguém pra ajudar aqui no vídeo Bom, já que tá eu sozinho Vamos lá, né, galera Vamos lá, né Voltar aos velhos tempos, velho Vamos lá, vamos lá Run for your life, Mr. Roy Run for your life Meu Deus do céu, velho Ainda, mano, aquele contador ali, cara Nunca mais vai sair aquele trem da minha tela, velho Meu Deus do céu, velho Olha que trem feio Meu Deus do céu Tá Oxi Que que é isso? Que isso, doido? Como assim, continue run? Que? Galera, que que é isso, mano? Não, não, não Que que é isso aqui, galera Me explica Ah, velho Mano, será que eu vou poder rooms? Que? Ah, mano Mentira que eu vou poder rooms Como que eu vou poder rooms nessa room? Que que é isso, doido? Mano Pera, pera Não, não, eu acho que vai poder rooms, velho Será que vai poder rooms? Galera, onde é que eu tô? Mano, que que é isso? Que? Que que é isso, doido? Por que que eu voltei pro doors? Mano Que? Não, 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 não Pera aí, que que é isso aqui, galera? Por que que eu voltei tudo desde o início, velho? Não, galera Eu juro pra vocês O que que tá acontecendo, mano? Pera, eu não acredito, mano O que que é isso, velho? Por que que eu voltei desde o início? Não, cara Eu não acredito nisso, mano Como assim, velho? O que que aconteceu? Mano Eu tava na porta 78 De boa Cês viram isso? Apareceu Continue run Eu achei que ia poder rooms Mano Que? Ah, cara Eu não acredito nisso Que eu voltei tudo desde o início, galera Não, não, não Isso não pode ter acontecido comigo, cara Mano Que bizarro, galera Eu não sabia que acontecia isso, velho Será que tem alguma coisa a ver com o The Void, velho? Mano Não, pera aí, galera Pera aí, pera aí Eu tô tentando raciocinar aqui, velho O que que é isso? Por que que aconteceu isso, galera? Nossa, velho Não, que bizarro esse jogo, mano Isso aqui tá muito estranho, galera Tá, e aparentemente agora tá tudo normal É isso? Ó o Capitão Jack aí, ó Meu Deus do céu, velho Oxe, mais um Capitão Jack? Meu Deus do céu, velho Mano Pera aí É sério isso aqui? Que eu voltei desde o início Perdi todos os meus itens que eu tinha Tudo os negócios É isso? E aí, Doris Valeu, falou E é isso, cara? Ah, não, galera Eu não acredito nisso Mas eu não acredito que o jogo Foi esse aqui comigo, cara Mano, eu não acredito, velho Seriamente eu não tô acreditando, velho Como assim? Eu tava na porta 78 Agora eu tô na porta 11 Que? Mano, não, 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 não O que que é isso, galera? O que que é isso que tá acontecendo, velho? Será que é por isso que ninguém nunca usa crucifício no The Void, velho? Mano, que bizarro, galera Velho, não é possível, mano Por que que apareceu tudo nada aquilo lá pra mim, velho? Acabou o SIC e apareceu E eu cliquei e continue E olha o que que aconteceu, velho Ô, esse aqui é o Floor 2 agora, mano Sei lá, né? Do jeito que é esse jogo estranho aqui, velho Ah, galera, sinceramente agora eu até desanimei, velho Porque, mano, que negócio estranho, velho Caraca, galera Eu realmente não achava isso aí, velho Tá, eu vou até morrer pro Rush agora, cara Pra ver se realmente eu tô no Floor 2 ou não, velho Caraca, mano Que negócio bizarro, velho Não faz o menor sentido isso, tá, Rush? Pode vir Rush? Tá, ok Agora o Rush vai passar Vai me matar, beleza Vai me dar um jump scare que ele sempre dá Tranquilo, ó Meu Deus, Rush Não, não Tá, vamos ver o que que vai aparecer aqui escrito, ó Tá, ok Beleza Tá, tá Beleza Beleza Mano Que? Não tá aparecendo nada em For 2 nem nada, mano Ah, não, galera Pelo amor de Deus, cara Eu não sei o que aconteceu nessa run Eu não faço a menor ideia O que que tem acontecido Quando a gente tava jogando lá Eu não sei porque que apareceu Continue run, velho Mas, aparentemente O vídeo vai ficando por aqui, tá, galera Bom, a gente testou o Crucifício Void Pode ter realmente sido isso, velho Eu acho que realmente foi isso, tá O Void praticamente voltou eu pro início do jogo Muito obrigado, Void Eu adoro você, velho E é isso daí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau 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 Tchau